Toda maneira menina ligeira faz chave pra me provocar Ela me faz delirar Só ela sabe o jeito que eu gosto e eu gosto Do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz também E não tem pra ninguém Só ela sabe o jeito que eu gosto e eu gosto Do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz também E não tem pra ninguém Meu amor E fecha que cola comigo E faz o meu dia melhor Um pedaço de mau caminho Minha vida Meu amor A inspiração do meu samba A mais linda canção pra cantar Ela é funk, ela é rock, ela é bamba É o amor da minha vida Comigo Meu pedaço de mau caminho Minha vida Meu amor A inspiração do meu samba A mais linda canção pra cantar Ela é funk, ela é rock, ela é bamba É o amor da minha vida Que isso, cara Sejam bem-vindos ao estúdio da Rádio Nova Metrô Cara, que coisa boa começar assim, né? Dá até vontade de tomar Eu já tava afim de trocar o meu café Pelo uma coisinha Vocês tão quase me obrigando A tomar um danoninho de procedência duvidoso Mas antes de mais nada Me apresenta Como é que é esse projeto? Quem é que está comigo Sentado aqui na minha frente Hoje aqui Junto com o pessoal da Rádio Nova Metrô Então, prazer Me chamo Thaís Crum Os mais conhecidos me chamam de A Thaís Pra ficar mais fácil Meu sobrenome é um pouco difícil Thaís com sobrenome cheio de consoante Fica melhor, né? Exatamente Aí me pergunto Por que A Thaís? Por que A Thaís? É simples Mais fácil Eu canto desde pequena Mas hoje a gente tá focando num projeto Que era a minha vontade Desde muito nova, né? De ter um DVD De ter algo registrado Pra todo mundo ver E principalmente porque Eu sempre me achei no pagode e no samba Que é referências que eu tenho desde pequena E aí quando eu encontrei o Baraldo Ele já era meu amigo, né? Desde antes Só que a gente não tinha focado na música Assim E a gente começou a focar E viu que as ideias batiam, né? Batiam as loucuras Igual eu digo, né? Que às vezes a gente pensa uma coisa Que a pessoa não vai querer E acaba dando certo Então a gente fechou muito nisso Se conectou bastante E principalmente com o samba e com o pagode Que eu queria muito juntar Porque eu percebia que Eu era muito focada no pagode Mas eu sentia falta daquele samba Na minha vida Que eu sempre tive em casa, né? E consegui juntar isso Com o que eu já Com o que eu já tinha hoje De carreira solo, né? E me profissionalizei Me qualifiquei Hoje eu posso dizer que eu Me sinto pronta Assim pra entregar O que a gente tem pra entregar Inclusive no dia 11 A gente vai entregar isso No audiovisual Tá muito lindo E acho que é isso Fala um pouquinho Eu sou o Baraldo Sou o Baraldo Venet E eu sou de família de músico Então nasci num berço Com muita Qualidade musical na minha volta Com muito instrumento Cabelinho desde os 14 anos Eu vi ele tocando Uma roda de samba Quando era molequinho Tá ligado? Sempre falo isso aí O pessoal O pessoal não tá conseguindo enxergar aqui Mas o Cabelinho Que é ídolo de infância De todo mundo Cabelinho tá aqui conosco Aqui é monstro Tá aparecendo agora ali Cara, tive Essa conexão Com o pagode Muito cedo ali Toquei pagode Por muito tempo Toquei teclado Guitarra Cavaquinho Com muita gente E o piano me escolheu Como diz A minha grande referência Que é o César Camargo Que é um dos pianistas Que eu trago como referência Pro projeto Ele fala isso Que o piano Que escolhe a gente Então acho que Eu tô trazendo Pra esse projeto Algo muito legal E é isso aí Vai ser bem Bem da hora Conheci a Thaís Aí dois anos Por causa do Luan Que é meu amigo de infância Namorado da Thaís Que é um dos grandes responsáveis Também por esse projeto Tá acontecendo aí Ele que nos apresentou Ele ficou me incomodando Meu Pô, tem que produzir Minha namorada E tal Não sei o que Aí eu meu Tá meu Vamos fazer e tal E aí pô Tem um potencial enorme aqui Acho que vai Vai ser um sucesso Muito grande aí Com certeza Já tem mensagem Deixa eu tirar uma dúvida Antes de vocês Vocês são de Porto Alegre? São de Força? São de São Paulo? Rio de Janeiro? São de onde? Porto Alegre Sério? Porto Alegre Porto Alegre mesmo São tudo de Porto Alegre Tudo de Galo Na verdade eu morava em Viamão E agora eu tô morando em Porto Alegre Então tem um pouco da minha vida musical em Viamão O pessoal tá fazendo bastante projeto ali Então Hoje A gente foca em Porto Alegre Obviamente Mas a gente quer Alcançar outros lugares Mas principalmente aqui Porque eu acho que aqui A gente não valoriza tanto Como deveria Então até no audiovisual A gente vai colocar Uma homenagem Destaque Assim pro pessoal Aqui de Porto Alegre Porque eu acho que A gente A gente saiu daqui E a gente tem que valorizar Sempre aqui Então Por isso mesmo Que a gente juntou pessoas Que já vinham Com uma experiência Igual o Cabelinho Tem muita experiência Na música E hoje Depois de muito tempo Eu tô conseguindo Fazer isso com ele Então Eu acho que é bem importante A gente Valorizar as pessoas Que são daqui E nos valorizar também Vamos falar em seguida Já inclusive Sobre esse projeto Esse audiovisual Mas eu te perguntei Porque tipo Tá aqui o Marrone do Pagode Obviamente Te vê a mão Falando aqui Te elogiando Aí ó Canta demais A Thaís Entretanto Porém Todavia Contudo Tem um menino Chamado Kleber Buiu Que canta demais também E ele é lá Do Vale dos Sinos E ele tá aqui ó Essa menina Canta muito bem Já rodou E aí eu volto Novamente pra pergunta Quanto tempo Tem esse projeto? A gente tá na função Uns 3, 4 meses 3 meses Não, faz 6 meses 6? É A gente começou o projeto Ali Acho que eu tô tão no automático Que eu não sei E foi evoluindo assim Aí nos últimos 4 meses Que a gente Tipo Tirou do papel Os últimos 4 meses Tirou do papel E já conseguiram Entrar Porque tem uma bolha Dentro de Porto Alegre Que é complicado A gente conseguir trazer É muito difícil E já conseguiram Já botar o bloco Pra rua em Porto Alegre? Cara Vamos fazer isso domingo Agora né Que o pessoal da LN Abriu as portas Na LN Na LN O pessoal da LN Abriu as portas Pô Agradecer muito lá o pessoal Muito foda Porque é muito difícil mesmo Caramba Sabe como é difícil né Porra Tá maluco A gente tá nessa luta aí Então E trazer algo novo Quando tu fala Piano no samba O pessoal Tende a lembrar De um sei lá Agulento né Tipo então Mas não Nossa pegada Vai ser pagodão mesmo Vai ter pagode Real mesmo Saca Inclusive Inclusive falando da LN Eu já trabalho lá Domingo Há muito tempo né Sério Com os guris Então eles Estão acostumados A me ver ali Cantando na roda de samba Mas eles Quando eles falaram Comigo sobre o projeto Eles Compraram tanta ideia Sabe Então Principalmente por ter Mulher e homem junto Que hoje é mais difícil De ver E eu não queria também Só focar Por exemplo Num grupo só de mulher Porque eu acho que todo mundo Tem que ser misturado mesmo E a gente consegue entregar O Vini consegue entregar Como homem Eu consigo entregar Como mulher E a gente se juntar né E os guris Compraram a ideia E eu tenho certeza Que a partir do momento Que a gente Entregar ali No domingo O audiovisual O restante do pessoal Vai comprar essa ideia também Porque a LN hoje Tá maior Do que a gente imaginou Muito Então tá ali Naquela casa Fazendo isso É muito importante Que legal As pessoas reconhecerem né Tá mas então Vai ser domingo Já vocês Já vão vir com bloco Pra rua Já vão vir trazendo Já o trabalho de vocês Pra toda a população De Porto Alegre Viamão e tudo mais Com a gravação Do audiovisual Com a gravação Caramba A festa no domingo Sempre a LN acontece no domingo A partir das quatro Até meia noite E a gente vai fazer Dentro da festa O audiovisual Que legal Junto lá com o show do Fina Então é uma coisa assim Bem histórica pra mim Porque eu achei Que a gente não ia conseguir Fazer algo Numa data tão importante né Então O pessoal vai poder Entrar Vai poder Chegar lá cedo Ficar até o final A gente não vai focar Só no audiovisual Porque é a festa Em si né No domingo Mas eu acho Que vai juntar tudo Vai juntar o domingo Que é sempre muito bom Lá Com o audiovisual Repertório novo Porque a gente Fazia um repertório Totalmente diferente Em Porto Alegre Então tem muita coisa nova Assim que a gente Não consegue mensurar Assim agora O que vai acontecer É um negócio Que tá absurdo Que demais Thaís Posso aproveitar então Já que vocês estão aqui Junto conosco né Já que nós viemos aqui Pra falar sobre esse grande evento Que vai acontecer Já deixa já pra nós aqui O que que não pode faltar Domingo Do projeto nosso Qual música que não pode faltar Desse projeto Não pode faltar Aquela que vocês sempre choram Alucinado né Eu fico alucinada Ouvindo literalmente Essa música Porque é uma música Que marcou muito Então vamos aproveitar E cantar ela né Um beijo Ficou na lembrança Deixando o desejo Não sei o que dizer Agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe um dia O inesperado Me traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Alucinada Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás Não é demais Se é por você Eu hoje liguei No rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você Já passei Eu hoje liguei No rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você Já passei É isso Caramba, velho Nossa senhora O pessoal que tá curtindo aí a programação Está espantado assim como eu Já na primeira entrevista Já trazendo esse grande projeto Nós estão todos convidados Pra domingo, né, LN? Se bem que não precisa nem de convite LN ali, né, cara? O pessoal chega a se tropicar lá pra cair Já cai direto Já sai rolando Já cai na LN Cara, que um grande projeto E me diz É sempre importante dizer isso Eu vou trazer também pro meu lado Porque a gente tem Nós temos algo em comum Porque eu sou formado Mas antes ninguém me deu Quando ninguém me dava oportunidade Antes do Júnior me conhecer Eu era mestre de cerimônias De 15 anos Casamento Formatura Enterro da sogra E a tua formação Aonde tu te galgou Foi na questão de casamentos Eu queria que falasse sobre isso Cara, tu tem uma Educação absurda 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 pra cantar É uma coisa absurda Ai, muito obrigada Fico muito feliz A questão do casamento Que eu falei É porque A gente conversando Eu e o Baraldo A gente falou Bah, vamos focar em casamento Em formatura Porque eu já tava focando Um pouco em formatura Nessas coisas Pra sair um pouco Do barzinho Porque eu queria ser mais conhecida Obviamente Ter uma renda melhor Na música Que a gente sabe Como é difícil E aí a gente começou A focar nisso Só que a minha ideia Sempre foi Implementar O samba e o pagode No casamento Num lugar de elite Como eles dizem Num lugar Que a gente possa Entregar qualidade Mas não deixar De entregar O que a gente gosta De samba e pagode E aí o Vini Já vinha Dessa parte De casamento E de formatura Focado Ele tem uma empresa Já focada nisso Então Eu pensei Por que Que eu não posso Colocar isso Que eu entrego Num bar Numa esquina Numa casa de festa Por que Que eu não posso Entregar Num dia especial Porque é uma música Especial Por que Que eu não posso Entregar isso Com mais qualidade E aí foi isso Que a gente começou A inserir os instrumentos Que a gente achava Que ia encaixar melhor E principalmente Focando no piano Que eu sempre achei lindo E o Vini Toca desde cedo Então Encaixou muito Assim Eu acho que O casamento É Não dá mais Pra ser aquilo De tocar Várias músicas Aleatórias Ali sabe A gente pode focar Num repertório De samba e pagode Com qualidade E E sem deixar De a gente Fazer o que a gente gosta Porque eu gosto De tocar samba e pagode E aí eu vou Num casamento Pra tocar o que eu não gosto Não ia estar feliz Entregando aquilo Entendi Então é mais ou menos Isso que eu pensei E bateu muito Com a ideia Do Vini Cara é um projeto lindo Eu queria Eu queria Algum momento Eu já vou fazer Depois amizade Vou trocar um atos Com o senhor Seu esposo Que tá aqui do lado Imagina Tu tá num domingo Em casa Quando vê Essa mulher Que resolve Abrir a boca Pra cantar Era isso que ele falava E eu Deve ser louco Eu negava Eu negava E sempre pagode Olha Eu já tentei Ir pra vários lados Mas o pagode O samba Me pega De um jeito Diferente Eu vou te fazer Uma pergunta Na canela Agora Vou te fazer Uma provocação Tá Thaís A gente mora No Rio Grande do Sul Nós estamos No sul do Brasil Onde E não Tô sendo político Mas a gente sabe Que é um estado falido Que passou Por uma Cara Por pandemia Enchentes Sabe E tipo É tudo muito difícil No Rio Grande do Sul Muito Muito mais voltado Inclusive Pro pagode Que propriamente Uma cerimônia de casamento Onde que a gente fica Ali de mestre de cerimônias Cara Por que botar Pra rua Esse projeto Se a gente sabe Que é tão complicado A gente conseguir Apresentar Essa arte Aqui no Rio Grande do Sul Mais especificamente Será que me falaram Uma frase Que eu fiquei Fiquei indignada Veio a palavra E aí Acho que essa indignação Se tornou mais Querer Lutar por isso Me falaram Não Mas Um piano Essa qualidade toda Não vai vender Quando a gente Estava falando A gente estava falando Ainda do projeto Tentando vender Para as casas Para a gente fazer O audiovisual E eu pensei Não Então a gente consegue Entregar O samba O samba É muito diferente O samba Porque as pessoas não pediam E o dia que eu cantei Inclusive lá na Eliane O pessoal ficou Em choque Assim Bah Eu sempre esperei Tu cantando pagode Ali né Não samba E aí quando eu vi Que o pessoal Gostava daquilo Eu disse Por que não botar Os dois juntos né Por que tem que fazer Uma festa só de samba E uma festa só de pagode Por que não pode fazer Os dois Então foi mais ou menos Isso que a gente quis Botar pra rua né E a gente pensou Em mil nomes Mas acho que nós Descreve totalmente As pessoas que vão escutar E o que a gente é Cara demais Demais Projeto nós Aqui no estúdio Da Rádio Nova Metrô Mandando um abraço também Por uma diva Que teve aqui Semana passada Que eu já troquei uma ideia Com o marido dela também Já tá Que é a nossa amiga Eli Freitas Eli minha amigona Foi uma pessoa Que me ajudou bastante Assim Na minha Na minha trajetória Inclusive ela vai estar lá Comigo no domingo Me dando força Me dando apoio E eu acho que a gente É muito isso aqui em Porto Alegre Tem a bolha né Obviamente Mas quem se ajuda Se ajuda muito Pra crescer junto Assim Então acho que Isso é muito Muito bacana Muito importante E Tem outras pessoas né A Freia Falcão Também que apareceu aqui Uma das pessoas Assim Lá no comecinho Começou a A me fazer Entrar assim Na roda de samba Que eu tinha muita vergonha Então Eu acho que Faz parte De mim Do Vini E de cada pessoa Que tava ali junto Dando força Sabe E o projeto Nasceu por causa de vocês Muito obrigada Que demais Cara Que demais E eu queria Agora fiquei Extremamente curioso Ouvir o samba Ouvir o samba Já que aproveitar Que a gente tá Com esse menino Chamado Cabelinho Aqui junto com vocês Eu entendo A magnitude Toda do projeto Eu ainda não Entendi direito Que ele tá Que ele tá nisso Sabe Eu acho que É muito Muito importante E essa valorização Que vocês dão Inclusive Pra esse menino Que O Cabelinho Que tá aqui Junto com a gente Dá pra quebrar Um pouquinho De protocolo Como ele Sai do Do hype Das casas noturnas De Porto Alegre De repente O pessoal nem saiba Quem é Porque Enfim Tá acostumado Com os artistas Que tão mais Ali no hype Seja as casas noturnas Tô precisando em ovos Pra não ser muito polêmico Mas ele Cara Eu tenho o maior orgulho De saber que o Cabelinho Ele é gaúcho Que ele é porto-alegrense Que ele é meu vizinho Que ele é uma Pra mim Uma extensão Charles do Alemão do Cavaco Esse complemento Parece que é filho E é um cara assim É um multi-instrumentista Muito pesado Eu ligar a televisão E ver ele Teve uma vez Que eu tava Liga a televisão E tu vê ele É uma coisa absurda Eu falo Eu falo pra eles Que o Cabelinho É o alto nível da parada Ele foi um dos primeiros Acreditar em nós Tava conosco ali No dia do começo Ele que é o alto nível Não tem eu Que demais Que demais Obrigado Cabelinho Grande Cabelinho Vamos lá então Quando eu não puder Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola Minha escola perdendo Ganhando Mais um carnaval E antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não, não, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Viva o samba Meu Deus do céu Meu Deus do céu Já quero ir, cara Tá aí Projeto nosso Já procure Já tá Já tá nas redes Como é que tá? Como é que a gente faz pra achar vocês Nas redes sociais? Não temos o Instagram do projeto Ainda Tá? Pode ser que a gente Vincule ali com os nossos dois Como agora Mas o Instagram atual é Ataís A-T-H-A-I-S Underline Porque ali vai tá Crum e Ribarem Mas eu acho que é Mais fácil como a Thaís E o Baraldo é Baraldo Viné Isso Baraldo B-A-R-A-L-D-O É difícil, mas Quem também quiser Vai lá na página Da LN Esporte Lazer Do Domingando Que tem lá o vídeo Com a gente marcado Já aproveitem Compartilhem Engajem no vídeo Que tem mais informações Do audiovisual Também agora no domingo É dia dos pais, pessoal Eu sei Mas eu acho que Dá pra beber Almoçar ali Com os pais de vocês E depois chegar ali na LN, né? A partir das quatro Tá aberto Eu levo o pai também, né? É Eu ia falar quando, né? Levo o pai pro samba Todo mundo se diverte Levo o pai pro samba E vamos lá curtir A cerveja gelada é igual, entendeu? O clima lá é bom A plajada é de respeito E vocês estão convidados Obviamente, né? Eu espero que Tenhamos a honra De vocês estarem lá A gravação começa às sete Mas vamos começar um pouquinho antes Pra deixar o pessoal mais solto, né? Tomar uma cervejinha, aquela coisa Uma coisinha duvidosa Um danoninho de procedência duvidoso E eu tô curioso Porque eu acho que é a curiosidade do Júnior Como é que vai ser em cima do palco? Vai ser voz, piano e cavaco? Era essa? Não, não, não Como é que vai ser? Banda Banda? E como é? Bateria, pandeiro Mentira? Ciccolo Tudo, tudo Perfumaria Sax Vai ter um sax Meu amigo Baresi Monstro Caramba Eu tô todo arrepiado O sax não pôde vir hoje Mas vocês iam ficar em choque Cara Faço parte do projeto também Desde o começo Meu parceirão também Tá, mas então Então não é Esqueça tudo Espera aí que eu vou ter que Relogar a cabeça aqui Não é voz e piano então Não E o cavaco É pagode real mesmo É roda de samba Surdo Com sax Com piano como destaque O infiltrado então É, o infiltrado sou eu É Cara, cara Tô todo arrepiado Eu vou pedir Tamo estourando a bolha Tamo estourando a bolha Meu Eu vou confessar pra vocês Vou quebrar porque A entrevista com o Júnior Comigo é só resenha Eu já sou avô E quem manda em mim Na realidade Já sou avô Meu Deus Mas quem manda em mim é minha filha Mas eu vou pedir Inclusive eu coloquei um vídeo ontem Eu vou pedir pra ver Se ela me permite Se ela deixar Pode ter certeza que eu vou estar lá Mas é quem manda em mim é minha filha De seis anos Por favor Por favor, deixa ele ir Cara, preciso muito ver isso Porque, cara, fantástico, velho Vai tá legal Era essa Era essa Ficou curioso Ficou curioso E vai ser Vai ser a roda de samba ali no meio mesmo O pessoal ficar na volta Se sentir bem próximo Porque é igual o nome É nós Junto Conexão, entendeu Então eu acho que nada melhor Do que tá todo mundo ali bem colado, sabe Ouvindo a música Dançando Cantando junto E Tem que ser no meio Não adianta Não dá pra ser um palco lá no fundo A gente gosta dessa coisa Mais calor humano, sabe E acho legal também frisar Que vai ter algumas participações Bem legais lá, né Com a banda completa Ah, vamos contar quem é Juninho em PC Vai tá com a gente, né Mentira! Cara, por coincidência do destino Assim, eu não sei nem como As coisas aconteceram De uma forma muito doida Assim Conheci o Rafinha Que tá fazendo coral lá Cara, o cara é um monstro do coral Ele trouxe o Juninho em PC Que a gente, por acaso Uma semana antes Falou assim Meu, imagina só Porque a gente é fã do Juninho em PC Eu falava muito Tanto aqui desde criança Quanto o Luan Eu e o Luan A gente é amigo desde criança A gente escutava Juninho em PC Eu sou muito fã As músicas do Pura Aquelas que foram bem gravadas em casa Assim, sabe? Aquele medleyzinho Que vocês tem no YouTube Aquele medley famoso e tal Cara, daí a gente escutava Quando era criança junto E a gente brincou assim, cara Uma semana depois Parece que o universo é assim, ó É sobre jogar as coisas pro universo Cara, incrível, incrível E vai ter também o A rapaziada do Vibração lá Maurício Maurício Com a gente lá E por incrível que pareça, cara A minha primeira banda Que eu fiz de pagode A primeira música que a gente tocou Que eu toquei no Cavaquinho Primeira Primeira Peguei o Cavaquinho Que música eu vou pegar Foi a do Vibração Eu mudei, cara Que é uma das que a gente vai tocar lá Então, cara Vai tá incrível lá Domingo Acho que vai ser um dia bem legal Caramba Até aproveito pra agradecer As participações Porque assim, ó O Juninho Eu agradeço todas Mas o Juninho em especial É um negócio Que eu nunca imaginei Já falei pra ele no WhatsApp Essa semana Tipo Fã desde criança, assim, sabe? E daí hoje Falar com ele no WhatsApp Cantar com ele no palco Não consigo entender ainda Daqui a pouco eu entendo A gente é meio suspeito Por isso que o Junior tá rindo Por isso que eu tô rindo aqui Porque a gente é meio suspeito Porque esses dois são A gente não tem mais Rompeu qualquer laço De parceria E são amigos de verdade Nossa aqui Eu não imaginava menos Eu só me surpreendi Porque são dois nossos Da rádio, sabe? Eles são nossos Eu vou emprestar pra vocês aqui Saca? Muito obrigado O Maurizinho A gente tem tido sorte A gente tem tido sorte De atrair pessoas boas Cara, eu preciso muito ver isso Por isso que a gente falou No começo Que o projeto cresceu De uma forma Que a gente não imaginava Deixa eu fazer uma pergunta Também, provocar Eu gosto de provocar Não que eu seja polêmico Mas, cara Vou ser um pouquinho polêmico Enfrentar algum preconceito Com esse projeto O nego velho já deu uma risada O tempo todo É o tempo todo, né, cara O tempo todo É difícil Quando é aquilo, né O piano abre portas Mas também Ele fecha Cara, incrível Incrível E sabe por causa de Sabe por quê? É o maldito Eu posso falar Mas é o maldito preconceito Exato, exato Exatamente Eu acho que vai ser legal Porque a gente vai conseguir Quebrar isso Como já quebramos, né Já quebramos em pessoas Que não tinham Esse conhecimento Porque o preconceito Ele é uma ignorância, né Todo preconceito Às vezes tu só tá ignorando O fato de que aquilo É bom De que tu tá errado De que tu, né Então foi Tá sendo legal isso Tá sendo legal de ver Assim que O pessoal Ah, eu não sabia Que era desse jeito Sabe? Ah, eu nunca imaginei Que era pagode Cara, levada de samba Piano, não Mas eu nunca Sabe, tipo Até o pessoal Acho que é muito novo Mas não é Isso é feito Desde o século XIX Tá entendendo? Saca, tipo Cara, e a gente Costuma, né Sempre buscar Referência Rio de Janeiro São Paulo Busca referência aqui Porra, mano Tu veio buscar referência De uma parada Que, tipo Tava ali Junto com a Elis Regina Aqui, saca? E tipo E essa parada Que vocês falaram ali De enaltecer O pagode gaúcho Eu acho que a gente Falou fora do... Eu já nem sei Por isso que eu não gosto Do Junior Belo Aqui dentro do estúdio Porque senão ele me quebra Saca? O bloco especial do RS Foi uma coisa que eu e o Vini A gente pensou junto, né A gente falou os dois juntos Ao mesmo tempo, assim Que era uma coisa importante Principalmente depois das enchentes, né Sim O projeto era pra começar Tipo O projeto de fato Ele botar pra rua Era antes da enchente Aí veio tudo isso E a gente achou Que não ia conseguir E conseguiu E ali foi o momento certo De ver que Não, a gente tem que Homenagear isso Tipo Botar pra rua mesmo E mostrar Tipo Tem gente muito boa aqui E gente que é nossa referência, né Tipo O Juninho O Maurício É referência De muito tempo Então Por que que eles não podem Crescer E ir pra vários lugares E por que que não podem Crescer aqui, né Tocar em todas as casas E a gente Junto, obviamente, né Então eu acho que Valorizar O Rio Grande do Sul E principalmente Porto Alegre É uma coisa que Não deveria Estar de fora Então Acho que é uma das coisas Mais importantes do projeto É Eles estarem juntos Assim Tá ouvindo a Rádio Nova Metro Ultimamente Assim, seguido todos os dias Sim, acompanho Porque, meu Isso é um discurso Que a gente fala aqui Todos os dias Praticamente todos os dias É uma Será que vocês não entenderam ainda? Se vocês abrirem aqui pra nós É a maior prova disso Mano É um grito que eu peço Quase de socorro Porque eu vou confessar pra vocês Cara Nada contra Eu jamais vou comparar Eu não comparo Porque eu não sou músico Eu sou pai Depois eu vim pra comunicação E eu não posso fazer Essas comparações Mas sabe que tipo Porra, mano Geral desce e explode Saca? É Geral desce e explode Nada contra Porque são artistas De grande talento Sabe? Mas aí nós voltamos Lá atrás Lá, cara Eu volto na época Vocês não Se vocês estão falando Que são O Juninho PC É Vocês são Gostam deles de pequenininho Pô, eu tenho 42 anos Eu tenho Vou fazer 30 já É, eu tenho 42 anos Eu peguei uma época De tipo Revelando meia da arte Samba Sul Onde vinha os capa Sabe? Vinha os frente Mas a cozinha era nossa Sabe? E tipo Esses artistas Vou dar o exemplo do Sem me comprometer Eu não tô sendo Malicioso E muito menos Despretencioso Ou usando também Pra maldade Não, não é isso Mas Ferruge Quando vinha pra cá Inicialmente Ele vinha fazer participação Com as bandas daqui É Thier fazer participação Com as bandas daqui Vitinha fazer participação Com as bandas daqui E a gente tem muito Artista bom aqui Muito, muito Muito artista Bom aqui E sabe? E não bate, cara E parece que Meu, não bate lá em cima E a gente sente falta disso Sabe? Daqui a pouco de rodar Porque eu peguei uma época Antes da gente começa Deu aí nessa pergunta pra vocês Eu peguei uma época Que tipo Dentro do circuito De Porto Alegre Região Metropolitana Uma banda tocava a música De outra banda E eu já não vejo mais isso Sabe? Com tanta facilidade O que aconteceu Eu não quero nem saber Mas a gente não vê Mas a gente tá vendo O movimento tá retornando De novo E qual música Que não falta no repertório De vocês Que vocês vão enaltecer domingo Agora eu fiquei curiosa Quer fazer Casa de Nova? Samba Samba Tem que porturar o violão Ou ponto final Ponto final Pode ser Mais fácil Essa é uma das músicas Que tem no repertório Então as que a gente fez aqui Vocês vão poder ver Domingo de perto Isso Muito mais Montada Obviamente Tudo é motivo Pra gente sentar E conversar Nosso jeito de fazer As passas Já não dá Minha paciência Não é a mesma De quando a gente Se conheceu Tudo mudou Você e eu Sofá da sala Já tem travesseiro e cobertor Já não importa Se faz frio ou faz calor Toda noite é assim Madrugada não tem fim E você cada vez Tá mais longe de mim Eu só quero o seu bem Nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu só quero o seu bem Nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu só quero o seu bem Nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu só quero o seu bem Nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Ponto final Meu ponto final Meu Deus Tá todo mundo convidado Pra ir nesse grande evento na LN Não sei Dá teus pulos, nego velho Pega as crianças Leva junto Vou ter que falar com a Ana Luísa Depois em casa Pra ver o que a gente pode fazer Pra se organizar no domingo Tu vai, Juninho Já fiquei curioso Já pra ir, cara Eu tô louco Não é nem curiosidade Agora eu quero ir Pra degustar Essa parada, cara E eu queria que vocês Mandassem um beijo Aqui também Pra Luísa Oliana Aqui, cara Que tá aqui ligadinha Com a gente Um beijo, Luísa Obrigado por nos ver aqui Obrigado pelo tempo, né Que tá botando aí pra gente E aparece lá na LN, né Luísa Que tá aqui Sempre ligada com a gente Na programação E eu queria que vocês Convidassem novamente O pessoal Pra poder curtir Esse grande evento A partir de qual horário Vai ter Fora surpresas Tudo mais Que vocês possam Convidassem novamente Aqui a nossa audiência Então Vai ser agora No dia 11 de agosto No domingo Vai acontecer A partir das 4 A gravação Começa às 7 Mas a gente vai Tá cantando ali A partir das 6 e meia Cheguem Cedo, né Inclusive pelo espaço ali Que sempre enche Graças a Deus A lista Se vocês quiserem Me mandar os nomes Me mandem lá no Instagram A gente faz a lista ali A gente sabe Que vai ter Dia dos Pais Então a gente vai deixar Um pouquinho Até mais tarde Então Até uma 7 e meia Fiquem tranquilos Que quem mandar o nome Vai tá na lista Vai poder entrar Curtir ali com a gente Questão de horário Ali Até umas 9 e meia A gente tá no palco E depois o Fina Entra pra fazer o show Completo também Junto com a gente E Em questão de antecipado A gente tem também Quem quiser chegar Um pouco mais tarde Tem um antecipado ali Na página da Eliane Do Domingando Do Vem Verão Aproveitando principalmente Pra agradecer a eles Que foram os que Apoiaram desde o começo Agradecer pelo espaço Pela disponibilidade de sempre Porque eu trabalho ali Há muito tempo Então agradecer especialmente Os guris Muito obrigado Por acreditarem em nós E por dar uma data Tão importante pra gente Que é o domingo E É isso Qualquer dúvida Que vocês tenham Sigam a gente lá no Instagram Mandem mensagem Eu respondo sempre Sou bem Disposta A conversar com vocês Tô sempre ali na Eliane Então quem quiser me conhecer Vai lá E eu acho que é isso Quem for vai ver Uma parada diferente Tenho certeza que vai Vai curtir uma parada Que não tá sendo feita Não é nova Mas não tá sendo feita Não tá sendo explorada Então Quem for lá vai Com certeza Vai ver um som muito diferente A produção tá incrível A gente tá trabalhando muito Tá todo mundo Três, quatro horas por dia Eu que tô fazendo A produção musical Então Tá sendo uma coisa Bem complexa Assim né Por ser diferente Mas O resultado vai ser Realmente incrível Aproveitando pra falar do horário A gente agradece muito O Dornelis lá O estúdio que a gente tá Fazendo O estúdio Dornelis Ele tá assim ó Muito Disposto a ajudar a gente O Manuel tá nos ajudando Até tarde Fora do horário dele De costume Então assim ó Parabéns Tá aturando a gente Todos esses dias Então Agradeço também imensamente O estúdio Se não fosse por eles lá Eu acho que não ia tá saindo O negócio Não ia tá saindo tão rápido Eles nos ajudaram de verdade E agradecer a vocês né Principalmente Porque A gente sabe Quanto é difícil Acessar certos lugares E vocês conseguem Entregar isso pra vários lugares Como tu disse antes né Às vezes a gente pode Estar lá no Rio de Janeiro Sendo visto E não sabe É o que tá acontecendo hoje Então obrigado mesmo Pela oportunidade Pelo espaço Que vocês dão pra gente Sempre Aqui do Rio Grande do Sul E eu acho que Que venha mais né Como eu conseguir chegar Que venham mais Que cheguem mais pessoas Não só mulheres Pessoas que acreditem Que aqui Também dá pra Pra fazer algo bom E crescer na música É E eu vou mandar Um grande abraço Aqui também Pra um Tá aqui ó Tem Alô Zé Irmão Que vozeirão Zé manda um alô Aqui pra minha princesa Kelly Alô Kelly Um beijo Tá aqui junto Curtindo a Rádio Avometro E E agradecendo aqui Pelas oportunidades De muitos artistas bons Aqui Então A audiência da Rádio Avometro Está abraçando vocês A partir de agora E eu jamais 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 Desejo sucesso Pra quem Aqui entra Dentro desse estúdio Porque eu acho que Sucesso é fruto De um trabalho Bem executado Que nós fazemos No dia a dia A gente sendo CPF Então eu só posso Desejar do fundo do meu coração Muita prosperidade Pra vocês Eu sei que A gente Quando nós somos Pessoas de bem Independente da religião E a gente joga As coisas boas Pro universo O universo Ele sempre retorna Sempre dá Pra gente de volta E eu sempre costumo Dizer isso Porque eu sei Cara Eu não sou músico Primeiro sou pai Vou Pra depois Ser da comunicação Mas eu sempre Mas eu sempre faço Esse trabalho De empatia E eu sei Que a bagagem Emocional Que vocês devem Dar pra domingo Já é pesada Tem mais a rádio Novo Metrô Enfim Então eu sei Que vocês não devem Estar dormindo muito bem E hoje também Deve ter sido um dia típico Na rádio Do Júnior Belo E jogando Dá muito nervoso Dá muito nervoso Mas tudo aquilo Que vocês jogaram Pro universo hoje Cara Que possa voltar em dobro Que esse evento Possa ser assim Um divisor de águas Uma virada de chave Na carreira de vocês E eu queria também Agradecer primeiramente Ao Nego Véi Eu sempre falo Que pra gente Poder ser louco Sempre tem alguém Que segura o nosso pior Seja o marido Mandar um beijo Lá pro Tom Tom Lá também Que o Tom Tom Já peguei pra mim Como é o nome do esposo? Luan O Luan Agradeço especialmente Ele que acreditou em mim Desde antes de Vini Antes de É sempre a família Ele acreditou em mim Só está acontecendo Na real Só existe O que a gente vai fazer Domingo por causa do Luan Só é só Parabéns Luan Obrigado de verdade E muito obrigado Por Vocês serem do Rio Grande do Sul Por vocês serem de Porto Alegre E por trazer qualidade Porque sim O Rio Grande do Sul Ele é um celeiro De muitos talentos De vez em quando A gente quer buscar Fora E a gente Está tudo aqui Saca? Está tudo aqui Meu E tipo Obrigado O samba agradece O pagode agradece Vocês E a Rádio do Metrô Agradece humildemente Eu agradeço aqui humildemente Por vocês Escolherem Cara Podia ter escolhido Sei lá Jazz Podia ter escolhido Sei lá Folkstrot Sei lá Agora vou vir na minha cabeça A viagem devaneando Sei lá Mas o pagode Obrigado De verdade Me fez chorar Não estava preparada Para isso Ah mas tem que te preparar Aqui comigo Eu também só não estou chorando Porque meus dias já passou Já com a madre Também que eu também estava Mas agora meus dias aqui Já passou Mas de verdade De coração Pode contar Eu sempre gosto de dizer isso Cara Zé sei lá Tem uma música nova Cara mete o pé É óbvio Que o meu primeiro trabalho É sobre as pessoas E sobre ocupar Bora Então acho que isso é o mais importante Vocês só entregam aquilo Que você tem no coração E a gente consegue Sentir isso Por isso que eu fico brigando Com o Júnior Porque o Júnior já começa E aí a gente pede muita coisa E eu também trabalho Com essa questão de sentimento E de verdade Assim Thaís Que papode Se abençoe Esse teu garganta Esse teu gogózinho Porque olha Tu tem o dom Para quem tem Eu sou bipolar Saca Sou bipolar Só que eu não posso tomar remédio Porque senão Eu não vou entregar para vocês Sabe E eu faço musicoterapia E a tua voz Ela é Meu A tua voz é absurda Ah muito obrigado mesmo Absurda Absurda Depois eu vou trocar uma ideia Com o Luan ali Cara Vou virar parceiro de vocês Vou estar na casa de vocês Comendo e tudo mais Sinta-se sempre bem-vindo Cara Tá maluco Novamente Tem a chamada aqui Do evento Tem a chamada do evento Já colocou aí Mentira É óbvio O meu trabalho audiovisual Muito bom O meu grande sonho Ia acontecer aqui E foi aqui Nesse lugar Que eu me encontrei na música Que eu acreditei Mais em mim E voltei realmente a cantar Pelo acolhimento das pessoas Por me sentir especial De verdade Eu criei uma conexão Tão grande com esse lugar E com as pessoas Que estão aqui E cada canto disso aqui Me dá uma memória Tão especial E não teria lugar melhor Para registrar esse momento E a essência Do que é o projeto nosso Sério A energia desse lugar É incrível Tu Que já ouviu minha voz Já se conectou Comigo de alguma forma Eu preciso de ti Isso mesmo Eu preciso de cada um De vocês Para que isso Seja realizado Para esse sonho Que eu sempre quis Seja realizado Então no dia 11 de agosto Eu espero Cada um de vocês Para estar aqui comigo Esse realmente É um dos grandes sonhos Da minha vida Algo que eu sempre sonhei Desde pequena Sabe Tu que sonha em ter uma casa Um carro Eu sonho em cantar Então no dia 11 de agosto Eu preciso de ti Vem realizar esse sonho Sendo comigo E fazer uma história diferente Bora Caramba Caramba Conectou Produção Dornê Filmes É um negócio de qualidade Eles estão de parabéns O vídeo Cada um Que ele fez Ficou melhor que o outro Então ainda temos Para soltar Ah deu uma moçanadinha Conectou Conectou A Thais ela conecta Adornê Filmes Que é no caso A minha empresa Que demais Os vídeos são Que eu estou produzindo Eu estou fazendo A produção audiovisual Também Trabalho com isso Já há 12 anos Então consigo juntar Depois a gente vai trocar Mais dentro Vamos embora Toda a produção Lá no dia Também audiovisual Vai ser comigo Não sei como ele vai se dividir Porque faz muita coisa E me acompanha Não vou estar com uma equipe Incrível lá Que já trabalham comigo Há anos São meus parceiros E tal Vão estar comigo lá Josifer Vai estar o Igor Vai estar o Vitor Vai estar o João também Todos são do audiovisual Que trabalham comigo já Então vamos fazer Uma parada Bem de alto nível Buscando né Fazer o melhor possível Assim E vai ser muito da hora Muito da hora Produzir tudo isso Que demais Cara Eu fico Sabe por que eu me emociono Porque eu sempre digo A gente tem uma responsabilidade Muito grande Aqui na Rádio Nova Metrô E eu Sempre falei para o Júnior Nos bastidores Porque isso aqui É uma fábrica de sonhos Sabe E eu não sou Músico Novamente Eu sempre tiro Eu tiro esse peso De mim E deixo sempre para vocês Mas Cara sonho é uma parada Tão pesada Que é como se fosse A minha filha Como se fosse Meus dois filhos Como se fosse Meu neto E a maneira E a maneira que a gente Se conecta E o que a gente entrega Que a gente tem que entregar A responsabilidade minha Vocês não tem noção A responsabilidade nossa Da Rádio Metrô Poder trazer vocês Aqui para cá E cara sonho É uma coisa absurda É o que o Júnior sempre fala Que são os sonhos Que nos mantêm vivos Então espero de verdade No fundo do meu coração Que seja uma virada de chave De verdade Mas essa conexão Vem porque Tu é artista Quem é artista Se conecta com as coisas Eu só sou um veículo De transporte De vocês Também é uma forma de arte A comunicação É uma forma de arte Só a gente que passa Pela arte Que é artista De fato A gente entende O que é O esforço O que é Cada detalhe Eu consigo me colocar No lugar de vocês Eu sei como não é Mas enfim Qualquer coisa que precisar Tem um cabelinho Agradecer novamente O cabelinho Obrigado por tu existir Obrigado por tu ser o cabelinho Obrigado pelas coisinhas Que te tomava Na calçada Lá na Cruzeiro Lá cara Obrigado Obrigado de verdade E meninos Novamente Se precisar Nem que seja uma pipoca Que eu sou da Macumba Também Pra acalmar Gosto Uma tunda Com pombo Muita xé Graças a Deus Enfim De verdade Võem Mas eu tenho pavor De terminar O Júnior botou tudo Pra sexta-feira Que eu não consigo Explorar tudo Então eu não gosto De terminar a entrevista Eu queria que Ao invés de terminar Eu queria que vocês Trouxessem uma música E termina a música Eu desligo o que tudo Fecha os olhos E eu abraço vocês E tá tudo certo Pode ser? Gente, muito obrigada Pela entrega De vocês aí No ao vivo Espero todos vocês lá Mais uma vez Muito obrigada A gente E é isso Vamos cantar E vamos ser felizes Dia 11 Espero vocês Ele tá no climinha Se é pra viver Um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprende com o que passou E cada detalhe vai somar Foi desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio Meu bem Meu bem, nunca te vi assim E só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Muito obrigado, Vini Por essa mão que tu tem Parabéns O homem parece um polvo Ele assusta, cara Obrigado, viu? Gratidão, gratidão Fiquem ligados aqui com a gente Na programação Que termina essa entrevista Já vem Temos mais três grandes entrevistas Vindo pela frente Novamente Prosperidade pra vocês, viu? Muito obrigado E espero que a partir de agora Alô, contratantes A agenda está aberta Temos duas datas vendidas Mas o resto está aberto Alô, contratantes Vem, vem, vem E agora eu quero saber Depois como é que vai ficar com o Luan Vocês vão se entender com o Luan Depois ali os contratantes, né? Bom, né? Depois chega ele com calma ali no homem Ele é bem calmo Ele é bem calmo Mandando um grande abraço pra todo mundo Vou terminando a live por aqui Deixa eu interromper a...